Salve quebrada, vocês estão bem? Quem tá falando aqui é TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Como é que tá a fila dos bancos aí? Quantas vezes que você não questionou a aposentadoria do Brasil? A reforma da Previdência? Ô meu amigo, você tem que saber o que tá rolando pelo Brasil. Às vezes você pode ver que isso tem a ver com o vídeo de hoje, porque hoje você vai ver o MC quando ele quer aposentar o oponente. Pode mandar pra fila do INSS de primeira mão as rimas de quando o MC tá inspirado e quer aposentar o oponente. Cola com a gente e vamos de vídeo. 3, 2, 1, tempo! É que eu faço diferente, eu sei que você gosta de perder a tia, mas eu não vou subir. Eu sou a bruxinha diferente, não preciso de varinha pra fazer o seu pau subir. É isso. Por isso que agora aqui eu não te dou mais tanto. E vamos tá assaltado. Vocês notaram que eu falei de pau e ele fez o postato? Ô! 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 E amanhã cê tá no tanque, no R.A.P. Minha língua presa é do Gaspari. Você quer se fazer ela desprender? Boa! Aí, 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 aí... Na moral, no R.A.P. Eu sou Alcione no multiverso, eu não deixo o seu pau morrer. Boa! 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 Um, três, dois, um... Seja, aqui é juradora. Demorou maluco aqui, meia avançada adora. Sou índio que derruba o Harry Potter da vassoura. Ae, derrubou o Harry Potter da vassoura, se acaba. Sou o Harry Potter, a fada pegada. Ae, cê tá ligado, eu cavo, sou a morte. Com nariz desse tamanho, nunca vai ser bom demônio. É mal na família, então me ouça. O nível dele nunca vai subir, nem comigo. Ai, Júlia, me ouça. Cê tá tirando o radical? Me sabe que eu faço, te ganho. Se você tinha falado de Onédio e do Baco, eu não vou tirar sua conduta na rua. Quer dizer que o Baco, irmãozinho, é muito melhor que a sua. Ae, cê tá ligado. Boa! 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 Só, é isso mesmo causa o genocídio. Se o rap é fraco, igual o suicídio. Ai, parceiro, estudou a minha fama. Esse maluco não é negue, nem é drama. Esse que tem sua fama o caralho, é você que ilude. Antes você que me chamou de famosinho no YouTube. Aqui chama de famosinho esse amigo. No Facebook chama, neozinho, faz um som comigo. Eu sei que você não é famoso, desde as antigas ele é frustrado, o tempo ele está bravo e está chorando, só porque o que você fez em 5 décadas eu fiz em 1 ano, em 1 ano? De novo eu tiro a venda, cadê o cachorro parceiro, mostra a tua agenda, eu vou chegar ligeiro, ele ganhou a soma e até eu ganhar dinheiro. História! 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 Eu fiz um show sim, era um show do Leozin, você nem viu porque é lixo, não entra no camarim. Você falou que o Camargão é o meu pai, vou até amanhã, e o Nauic que parece o Tarzan. Ele parece o Tarzan, eu tô ligado, não me engano, ele parece o Tarzan e ele parece a Jane. Ele parece a Jane, então vou rolar, devorou, devorou, tomate cru, né? Tomate cru é rolemã, rima, melhor que tu e tua irmã. Tomate cru é vitamina, melhor que tu e tua prima. Tomate cru é rundar, melhor que tu e que teu pai. Tomate cru é orubu, eu rimo só melhor que tu! Não tem mais papo, não é, isso tá acabado, pai cê tá ligado, eu vou chegar no improvisado. Quero ver, então se você não fala bosta, você não falou que ia pesar nessa resposta. Então agora moleque, tu perde escola, isso aqui é batalha de improvisado e não decoradas da escola. Não tem mais rapido, não é, mas o Tarzan chegou ainda pra... Não tem mais rapido, não é, o Tarzan chegou ainda pra... Te ligar no papo, olha só pra se falar, Jesus ajuda o Johnny pra nunca mais ele beijar. O bagulho é sério, eu corto o clima, opa aí ó, me lembro dessas inquisinas Amigo, cê tá de frente ou tá de lado? Paga admin na rima, só merda o nightgop Cê é mais invejoso que criança pobre em shopping Mota legal, nem tem cheiro a vim gritar aqui no instrumental Você perguntou se ele tá de frente ou tá de lado Você faz quatro agente de oito e você já tá de quatro Puta culpa de mim, ideia louca Pra meu ciladrão roubou meu dente e botou no céu da boca Puta culpa é um prazer, não tem difícil Você nunca vai me ganhar, você falou no de Orochi Cê pensa que vai me ganhar? Finge que hoje é Mike Masch, não tatueiro, hoje eu sou TH Se negação do meu papo, eu vou lá dentro, francês e inglês One, two, three, bra, te ganho mais uma vez Paga legal, muito sério, melhor nome é R, só de PMC Orochi por MCJ Malandramente, que eu não escondo o dente Mas quem é esse da frente, resolveu assim E malandramente, é vice-incompetente Com a inveja da tropa, é costume de assassins Pega legal, sinceramente gruta, eu chego aqui na função Cê sabe né meu mano, rima que eu compreendo Yuri, o seu Play 2, não vale o meu Nintendo Cê vai ser amassado, sinceramente Cê sabe né meu mano, na rima que é sem carro pode botar Juliette ou Copa do Salvador Vem pra cima, caralho Cê chamou de Salvador É de Nintendo, cala a boca, infeliz Japão é o meu país, o teu Nintendo é o que fiz Vai ter muita partida, que ninguém é longe Cê vai ter uma partida, cê vai ter uma rima de sol Cê tá vendo meu parceiro, ensine a disciplina Eu sou a Yu de Memo, a rima tá tranquila Apenas que o seu Nintendo não vai em minha piscina Rima boa que eu faço, cê sabe que não é sujeito Até porque ProErd é o nosso programa Eu fico japonês, só que eu sou de outro jeito Outro do rap é assim mesmo Que vem aqui revela que tem pau pequeno As ideias desse cara, cê sabe né mano Por isso que eu vou rimar, não sabe que eu tô no proceder Cê veio falar que eu que tenho pau pequeno Esqueçam que o japonês da batalha é você Eu vou ser cano, agora meu mano, deixa eu te explicar Eu ia tirar o óculos de você, mas seria uma atiração Porque tu não ia me enxergar Eu não ia me enxergar, só que eu não preparo a vara Que você é vacilão, vem dentro do seu cara Vai pegar o meu óculos, primeiro sem o óculos Eu passo a visão Viu, 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 viu Até tá vindo com o óculos, seu talento não viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu E menor cabaço Quem supa no oi me manda a rima do diabo Viu, 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 viu A situação pra você tá feia E se você tá fazendo contra esse A doença me fazia da batalha da unidade Pô, pô, pô Pô, pô, pô Alguém se amuor, toma um suricato, xero posto Pô, 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 pô Passam dois, tu tranquilo, tu suave Ai, 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 tem bom Tu tranquilo e tá legal Ai, o Diaco quer ser mil grau Só se eu prestar um óculos, não é moral Aí você vai ficar com o seu inל Mas eu quero na vontade, você quer um óculos Ai, neguinho, eu tô suave no caminho Ache que o pé do óculos, ele vai que이었's Mata agora, mano, pensa, fica, moleque Não fico cego com essa merda aí Vai chave agora, eu tô sem cliente Ai, 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 puta, tem um bagulho aqui, na moral O cara que ficou achar bom, você só volta Olha só, dois mil graus Já tô viando, hein, eu tô viando agora, eu te diria Ih, eu sou um sabor, adoro o cacu na rota 6x6x0 não vem em alta Sabe como é que eu vou fazendo, eu não estou chupando depois Mato no ficala, porque tá ligado agora Manoel, isso me instala, seja um parroz Mas não sabe como é que eu te mato Mas eu te instalo, você tá no sábado, quem diria Eu me falta esse ativo Você não tem pendão, porque tá fritaria, ele tá comigo Vamos pra nossa lista de salves aqui Porque todo mundo tá sabendo que nossos vídeos aqui a gente faz com muito amor E o salve hoje diretamente é pro Matheus31 e o Lorde Temor Pra finalizar o salve é tranquilo e sem problema Pro cara que acompanha o canal Danilo de Itarema Muito obrigado aí quebrada Quem tá falando é TH do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis